Pessoal, despedindo da nossa amada Índia. Claro que não podia faltar os daus indianos, feijões, lentilhas. Esse daus aqui é o meu preferido. Adoro esse daus. Daus são os tipos de lentilhas, né? A lentilha brasileira é um tipo só. Aqui são vários tipos de lentilhas. São todas maravilhosas, uma delícia. Então a gente sempre leva um monte de lentilha lá pra casa. O Mojo está lá, escolhendo os temperinhos. Pra fazer as nossas comidinhas bem gostosas. Morê, dá um oi aqui. Oi! Go Binda Go Binda Hari Tchau, tchau.